Na década de 70, quando a Alemanha ainda estava dividida em Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, e Berlim estava encravada lá dentro da Alemanha Oriental, dividida em quatro partes, uma russa, uma americana, uma britânica e uma francesa, na década de 70 eu fui convidado pelo governo da Alemanha Ocidental, que tinha a capital em Bonn, para fazer uma visita ao país, eu aceitei o convite e fui, passei duas semanas visitando praticamente toda a Alemanha Ocidental, depois eu voltei várias vezes à Alemanha, mas já depois da reunificação, Nessa viagem, eu quis conhecer Berlim, que estava encravada lá, como eu já disse, no meio da Alemanha Oriental, mas era uma cidade que três das quatro partes em que estava dividida eram livres, agora é evidente que para alcançar Berlim, a gente tinha que atravessar, tinha que atravessar a Alemanha, a comunista Alemanha Oriental, ou fazia isso através de trem, que era sempre perigoso, ou de carro, que também sempre era perigoso, ou então usar os aviões das companhias aéreas que estavam autorizadas a fazer um voo através de um corredor aéreo direto para Berlim, né, e eu fui pela Air France, né, eram companhias, uma companhia britânica, uma francesa, uma americana, das ocidentais, né, a Aeroflat podia ir para qualquer lugar lá da Alemanha, pois bem, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês nem é em relação a essa visita a Berlim, né, até posso contar essa história a outra hora aí, porque ela é muito edificante, né, eu queria conhecer, na verdade, em Berlim, o Museu de Parma, né, que é magnífico, ainda está lá até hoje, né, agora tudo é ocidental, mas eu estou me referindo a essa visita porque, em Bonn, nas visitas que fiz lá, várias repartições do governo, me chamou a atenção uma inscrição no Ministério do Interior da Alemanha, me lembro como se fosse hoje, e estava, tinha uma inscrição em um dos corredores dos escritórios, né, das repartições, e eu não perguntei, claro, para o meu guia, que era um cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, que estava junto com a gente, eu não perguntei para ele o que estava escrito lá, porque eu de alemão só sei quase a mesma coisa que eu sei em inglês, the books on the table, né, mas de alemão é até assim alguma coisa, de alemão, mas não estava entendendo o que estava escrito lá, aquilo ali, mas ele que traduziu para mim, disse, olha, o que está escrito ali é, nós não podemos permitir que a nossa, que a liberdade, que a nossa liberdade seja eliminada pelo uso da liberdade, pode parecer meio estranho isso aí, né, como usar a liberdade para acabar com a liberdade, mas era isso que estava escrito lá, nós não podemos permitir que usem a liberdade para acabar com a liberdade. liberdade. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem notado nos últimos tempos aqui no Brasil, tem gente que todos os dias me escreve, manda e-mail, whatsapp, reclamando desse clima exacerbado que está acontecendo na política, e já havia até editoriais de jornais dizendo ah, tem que acabar com esse clima de exacerbação, de violência dos dois lados, não, não é dos dois lados, não, não é dos dois lados, não é dos dois lados, é do lado da esquerda, lulopetista, eu já disse aqui para vocês e repito de novo o seguinte, eu não consigo entender, eu não vi esse lugar nenhum do mundo, não consigo entender como é que as as esquerdas no Brasil, olha, as esquerdas que sempre se usaram como farol até o iluminismo, né, como é que gente como, por exemplo, o intelectual como Benedito César aqui de Porto Alegre, Universidade Federal da Organização, como é que o Luiz Fernando Veríssimo, o escritor, como é que o Fernando Moraes, o escritor, como é que um cineasta como o Jorge Furtado, como é que esse pessoal todo se sente se colocando sobre essa liderança suicida de um ladrão, um bandido, que foi condenado, está preso lá em Curitiba, que está sendo submetido a vários outros processos também, tudo por ladroagem, de comprovado nos autos, como é que essas esquerdas se colocam sobre essa liderança aí, estão indo para o precipício junto com ele, olha senhores, vocês podem procurar nas páginas da história, não vão encontrar nada semelhante, claro que uma professora como a Regiane Jardim, lá de Pelotas, vai dizer, não, mas é um líder político, ele está preso, não, 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 não é um preso político, é um político preso, é diferente, esses tempos mesmo alguém me perguntou aí por que eu estava processando um determinado jornalista, e vai, você está processando um jornalista, não, não estou processando um jornalista, estou processando um bandido, um criminoso que me injuriou, caluniu de fumar, que está fazendo isso diariamente, é diferente, aliás eu ganhei a causa, então não é um político que está preso, não, é um bandido que está preso, casualmente ele é político, mas ele é um bandido, é um ladrão, está comprovado isso nos autos, aqui no Brasil não há ditadura de ninguém, então as instâncias judiciais, que então, o que que é, a ditadura então é um juiz singular, o Tribunal General Federal da Quarta Região, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, todos estão encomunados para prender o Lula, porque ele é político, porque não quer ver o candidato a presidente da República, isso pode, isso entra na cabeça de alguém que raciocina um pouco, olha pessoal, vamos raciocinar um pouco, tem nada disso não, não é por isso, é porque é bandido mesmo, é ladrão, está lá inscrito, nesse caso da, já teve no mensalão e escapou, né, botou tudo para cima do laranja dele, o Zé desceu, agora não escapou, agora o chefe da organização criminosa já foi processado, condenado, está preso, há 12 anos vai ter que cumprir de pena, e vem vários outros processos ainda muito cabulosos aí pela frente, então essa gente que de olho cego vai, fundo na defesa daquele que considera o seu grande líder, que é um bandido, um ladrão, essa mesma esquerda agora começa a radicalizar completamente as suas ações, partindo para atos de terrorismo urbano, porque essa invasão e ocupação, por exemplo, do triplex, do Lula em Guarujá, isso é um ato de terrorismo urbano, claro, específico e não é o único que as esquerdas estão promovendo, não, essas invasões e ocupações de rodovias federais por parte do MCT são atos de terrorismo urbano, não tenho dúvida disso, é uma escalada que leva até onde? Leva até o cumprimento da ameaça feita pela professora da Universidade Federal de Pelotas, aí a Regine Jardim, que lá do alto do seu Facebook disse, olha, vamos matar os fascistas, ela escreveu isso em alto e bom som, o que fez a Universidade Federal de Pelotas, agora, tirou uma notinha, xuxa, ora, senhores, e eu me senti ameaçado por essa professora, ela me ameaçou, porque eu não compartilho das ideias dela e ela disse que quem não compartilha as ideias dela tem que ser morte, morte é os fascistas, ela disse, e eu quero participar junto desta ação, ela escreveu isso com todas as letras, o Ministério Público Federal, que foi tão ansioso em abrir um processo contra o Bolsonaro agora, por botados, por bobagens, acusações irreais, indefensáveis, o que que faz em relação a professora Regine Jardim, ou é essa professora lá da Universidade Federal do Paraná que levou os alunos ali para o amontoado que está cercando a Polícia Federal de Curitiba, raciocine bem, porque essa escalada vai acabar conduzindo a mortes, não tenho dúvida, é uma escalada que está acontecendo aí, mas pode ter certeza de uma coisa, esse pessoal vai acabar como acabou em 64, não tem como ganhar, como me disse o Coronel Mendes, não dá para meter com as forças armadas do Estado, quer se meter, tudo bem que se meta, mas não tem como, não vai ganhar, vai perder.